E o Coisa Nossa deste domingo está de volta hoje com o professor Rolf Gagtesc, que lançou recentemente o livro O Maior Desafio. É um livro sobre a história da implantação da Universidade Luterana do Brasil, aqui em Palmas e no Estado. O professor foi o primeiro reitor dessa universidade aqui e trabalhou, ou seja, terminou implantando a universidade aqui. E eu me lembro perfeitamente de quando a Ubra fez aquele prédio ali na Avenida JK, um prédio de madeira, tinha muita lama, mas era a única universidade que tinha aqui na capital e que as pessoas que vieram de outros estados aproveitaram para fazer os seus cursos que não conseguiam fazer naquela época nos seus estados de origem. Então a Ubra foi realmente fundamental naquele instante e ainda continua sendo aqui, tanto na capital como no Estado do Tocantins. uma história que não foi feita apenas de vontades, apenas de coisas boas também, que teve muitas dificuldades para a instituição e para os seus representantes na época, na implantação. Não é, professor? Bom dia. Bom dia. Uma alegria poder estar novamente com você aqui. e você está fazendo alusão a um assunto, a uma história que fez parte da construção dessa cidade. Quer dizer, a gente falando da Ubra faz 30 anos, está falando da história da construção da capital. Quer dizer, isso se mistura. E você acompanhou isso. Me lembro das nossas conversas, você quando fala do barro, da lama, e foi exatamente isso. Desde que eu vim para cá, eu vim do norte, já vai fazer quase 40 anos que eu estou no norte do país, eu sabia que eu tinha que registrar, eu tinha que fotografar, eu tinha que filmar essa história. E esses documentos, apesar que eu não faço mais parte da Ubra e o projeto do lançamento ou da publicação dessa obra, desse livro, o maior desafio, não é um projeto da Ubra. É um projeto particular meu como escritor, como professor e como alguém que vivenciou essa história. Eu resolvi escrever não um romance, nem é um livro de poemas, mas ele é um livro de crônicas. Pouca gente sabe, mas a própria Ubra, a universidade, teve problemas com a instalação. Durante muito tempo, teve homens, gestores, inclusive, que tentaram retirar a Ubra daquele local ali na Avenida JK, que hoje é a Ubrinha, que eles falam. Colégio Ubra. Exato. Então, a Ubra, na verdade, naquele momento, estava sendo fundamental para o Estado. Era a única universidade que tinha na cidade. Na época, naquela lama, muito pouca, de madeira. A gente viu o sacrifício, eu vi isso, porque, inclusive, eu fiz um vestibular, na primeira vestibular da Ubra, para a administração, depois o jornalista não deixou eu continuar. A gente, na cobertura jornalística, a gente noticiou muito esses problemas do governo de tentar retirar a Ubra do local onde estava instalada de forma legal. A Ubra estava instalada de forma legal e parece que houve problemas com a própria instalação física da Ubra, que, na verdade, era um benefício para a cidade e para o Estado. Nas crônicas, eu relato por que isso aconteceu, como isso aconteceu, por que o poder público, digamos até, investiu contra essa instituição para retirá-la de lá. Nós vivíamos, naquela época, realmente um domínio político de praticamente um grupo político, ou dois grupos que se digladiavam, digamos assim, e a Ubra, nesse meio, não fez parte nem de um nem de outro. E aí houve, inclusive, acusações de que a Ubra tinha invadido uma área verde. Na realidade, aquilo nunca foi área verde, conforme os documentos do próprio cartório. É uma área institucional. E eu relato isso em crônicas, como isso aconteceu e por que isso aconteceu. E você faz alusão a uma coisa, assim, bastante importante. Essa região era uma região muito carente, porque as pessoas que queriam estudar, elas iam para Goiânia, iam para Brasília, iam para São Paulo, ou outros grandes centros, Belém. E, na realidade, a Ubra veio para realmente trazer um perfil diferente, porque ela começou desde o maternal até a pós-graduação. Então, isso foi uma coisa inovadora. Então, é um complexo educacional, não foi só uma universidade. E, quando eu relato essas histórias, essas 68 crônicas, e todas elas são ilustradas com fotografias da época. A minha memória é muito boa em relação à história. Além disso, baseada em fotografias e em documentos. Então, vem relatos fidedignos e casos inusitados. Por exemplo, coisas que aconteceram há quase 30 anos atrás. Um coral da Alemanha, que só se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, e veio se apresentar em Palmas. Mas é uma coisa inédita. Um programa chamado Música Irudita para Palmas. Coisa inédita que não existia aqui. Nós implantamos. Mais de 100 músicos famosos vieram e se apresentaram. Quer dizer, mostrando essa importância cultural, a festa das nações e outros. Nessa ocasião em que o coral da Alemanha veio, não tinha piano na cidade. Então, conseguimos, de alguém que tinha um piano, já usado e tal, mas estava desafinado. E aí nós mandamos vir um afinador de Brasília para afinar esse piano. E era um coral com 50 vozes. Você imagina, um palco a céu aberto, lá, que não tinha auditório ainda. Depois vocês fizeram aquele de madeira, aquele auditório lá de esquerda. Isso, exato. E aí, esse coral se apresentou, se posicionou no palco, veio o regente, e na hora que ele deu o primeiro toque no piano para dar o tom para o coral, ele simplesmente falou um nome muito feio que eu relato no livro, em alemão. E eu, como também entendo alemão, entendi perfeitamente o que ele falou. E ele mandou retirar esse piano, disse que ele não usaria um piano dessa natureza para dar o toque para o tom, para o seu coral. Isso me deixou muito indignado. Tem fotos disso, inclusive tem o registro dessas fotos aqui. E aí eles foram hospedados num hotel, praticamente ocuparam o hotel todo na época, esse número de pessoas. E no dia seguinte oferecemos um churrasco, na beira do rio Tocantins. Lá perto existia um clube chamado Clube Itapema, que era um local maravilhoso ali na beira do rio, porque não tinha ainda o lago. Aí, esse lance, eles se sentiram muito bem. E eu conto ainda detalhes do que aconteceu na beira daquele rio. Vocês vão poder encontrar isso na história. Alguns meses depois, eu recebo ligação do Adido Cultural da Alemanha, da Embaixada da Alemanha e de Brasília, dizendo o seguinte, olha, esse pessoal do coral, Cur Curlensh e Curlensh e Curlensh e Curlensh é o nome do coral, ficaram tão impressionados com a recepção que vocês deram, que eles resolveram dar um presente para vocês. Eles vão dar um piano para vocês. E esse piano veio, está até hoje na obra, quer dizer, esse lance todo, quem é que sabe dessas histórias? Quero contar história, então eu uso pseudônimos. Todas as pessoas... E quem lê vai saber quem é. Não sei. Eu não... Eu uso o pseudônimo, todos vão ser Zés. Então você vai encontrar os Zés, vários Zés, com adjetivos, para mostrar que havia pessoas muito influentes, importantes, que não queriam esse desenvolvimento. E eu, particularmente, sofri perseguições por causa disso. Eu sofri represálias. Você fala que houve muita resistência à UBRA. Será que existia algum outro grupo econômico interessado em implantar esse... Aguardando o momento certo de implantar um centro educacional de superou-em-paus, privado? Sim, havia. Principalmente ligado a pessoas do próprio governo. Então, havia interesse, e isso é claro e público, se você buscar os documentos antigos, você vai ver que eles queriam criar, naquela época, quando a cidade estava em implantação, faltava tudo, queriam implantar uma universidade municipal. Isso é uma loucura. Loucura total. Quer dizer, o município tem que cuidar do ensino fundamental, e estavam implantando... A cidade não tinha nem energia nas ruas. Mas, como havia interesses econômicos particulares, queriam criar Unipalmas, naquela época. Mas não deu certo. Agora, qual foi mesmo o maior desafio? O maior desafio foi chegar aqui uma cidade que eu não conhecia, quer dizer, uma cidade, um local que seria a capital em implantação, porque eu cheguei aqui quando a cidade tinha dois anos e pouco. Tudo por fazer, eu tinha decidido vir sem saber se ia dar certo. Eu aceitei um desafio sem ter onde morar, não achei nem idícula para morar. morei em um hotel, depois morei dentro do galpão de obras, que eu não tinha onde, até achar um local próprio. E aí você começa a construir o maior desafio é o quê? Você recebe um convite para um desafio desse, de implantar não só uma universidade, um complexo educacional, do maternal ao curso superior, onde não tinha nada. Isso em setembro de 92. Ele teve que atrair profissionais. Sim, mas isso em setembro de 92. E eu conto em sincrônicas como é que foi esse diálogo. O que tem construído? Não, não tem construído nada. Onde eu vou morar? Não sabemos. Quem vai construir isso? Não sabemos. Você vai ter que ir ver se tem profissionais, pedreiro, carpinteiro, enfim, toda... Sim, e os materiais de construção, não sabemos. E o projeto político-pedagógico? Não, tem que ser implantado. Tá, então não tem nada certo. Não, tem uma coisa certa. Tem um local. Indicado, na época, pelo governador Moisés Avelino. Porque o primeiro governador Siqueira Campos tinha prometido, mas não tinha cumprido. De ceder um espaço. Ceder um espaço para muita gente, para muitas coisas, mas, para a universidade, não. Eu te pergunto, existe desafio maior do que este se você chegar em um lugar que você não conhece? Onde? Não tem professor, não tem nada. E você tem o quê? Construir, preparar um projeto, divulgar isso, com tudo isso em mente. Eu dormia quatro horas por noite, não tinha tempo para dormir. Mas é muita história, professor. Não, eu acho que é um livro histórico muito importante para Palmas. Porque eu conto a história de Palmas. Quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Bom, esse livro vai ser lançado oficialmente aqui em Palmas no dia 8 de novembro. Na Fundação Cultural, a Fundação Cultural encampou esse projeto, porque ele é um livro fundamental para a cidade. Ele conta a história também da cidade. Tem que ser mostrado nas escolas públicas, né? Sim, sim, claro. Com certeza. E tem interesse nisso. Seja um historiador, seja uma pessoa que está sintonizada com a cidade. Então, dia 8 de novembro, é uma terça-feira, sete horas à noite, 19 horas, vai ser o lançamento na Fundação Cultural. Ele está sendo vendido a R$ 60,00. Então, já estamos fazendo, inclusive, uma pré-venda para todos aqueles que estão interessados. E, além disso, uma coisa importante, eu também trago isso nas crônicas, entre tantas outras, são 68, né? Foi o primeiro debate eleitoral do Estado Tocantins que aconteceu na obra. Lembra. Isso foi um grande evento nessa cidade. Eu passei a ideia. Um grande evento. Com centenas, era aluno, era professor, era um popular. Do auditório lá. Do auditório, é. E aí fizemos o auditório paralelo, quer dizer, na época, uma tecnologia que não existia. colocamos um telão ali embaixo no lugar verde. Isso foi uma coisa inédita. Isso aí, o quê? 27 anos atrás? Professor, você não deu o endereço aí. Como é que a pessoa faz para adquirir antecipadamente essa obra? Pode, se quiser, já garantir com esse preço, ele faça um pix no nome de o maior desafio. É o e-mail. Maior desafio arroba gmail.com No nome de Ana Thaís Canis que está gerenciando essa parte financeira. E aí mandam um e-mail, um e-mail não, um WhatsApp para o meu próprio número com o comprovante. Fica assegurado, já deixa, vai ficar tudo pronto para ser entregue. O senhor tem muito história para contar, mas o nosso tempo aqui, infelizmente, é curto, a gente agradece a participação. Eu agradeço demais, Luiz Armando, por essa oportunidade e posso te garantir que eu estou, assim, muito feliz. Esse livro demorou oito anos. As primeiras crônicas comecei a escrever há oito anos. Ok, você viu aí, o grande, o maior desafio é esse livro do professor Funtesk, será lançado publicamente, oficialmente, no dia 8 de novembro, estamos aí, há menos de duas semanas. Compre, vê, entre aí nesse endereço, adquira seu livro que você não vai perder, não vai, não deixe de fazer isso, tá bom? Mas não saia daí, porque o Coisa Nossa volta já já.